Olá, bom dia! Estou com o caso hoje de uma paciente de 26 anos que apresenta uma lesão em gengiva inserida, pediculada. Vocês percebam que se eu levantar essa lesão, ela esconde um leito, não sei se dá para vocês conseguirem, ó, bem pediculada, ela está presa por uma base bem pequena, provavelmente uma lesão traumática que apareceu há oito meses. Então, essa lesão tem como indicação a remoção cirúrgica, bastante raspagem dos dentes, porque pode estar envolvida com placa bacteriana, biofilme, tátaro. Resultado de exame deve ser encaminhado ao patologista para a gente saber o diagnóstico histopatológico ou anatomopatológico, uma lesão traumática. Tchau!